Eu Parei Pra Pensar Pra Saber Quem Eu Sou Me Agarrei Nas Lembranças De Tudo Que Já Fomos Quando A Alma Gritou Percebi Que O Amor Machucava Meu Ego Meu Amor Quando Esta Dor Passar Quem Sabe Ser É Livre Livre Pra Te Amar Com Coração Aberto Sem Coisas Pra Vingar Fluir A Ilusão Ilusão Dos Sábios Tão Poetas Que Tanto Já Sofreram Quem Me Feriu Me Espera Eu Finjo Que Não Vejo Quero Cicatrizar Quero Cicatrizar Dentro De Mim Você Deixo Tudo Em Um Fim Tomar Conta De Mim Do Nosso Sentimento Não Posso Pertencer Não Posso Pertencer A Você Meu Amor Ai Eu Pertenço Ao Vento Vou Te Dar Meu Corpo Pois Eu Preciso Pois Eu Precisa De Carinho Mas Não Quero Te Dar Minha Alma Eu Preciso Pois Eu Preciso Meu Amor Quando Esta Dor Passar Quem Sabe Ser É Livre Livre Pra Te Amar Com Coração Aberto Sem Coisas Pra Vingar Fluir A Ilusão 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 Dos Sábios Tão Poetas Que Tanto Já Sofreram Quem Me Feriu Me Espera Eu Finjo Que Não Vejo Quero Cicatrizar Dentro De Mim Você São Tantas Coisas Só Nós Sabemos O Que Envolve O Sentimento O Nosso Amor Está Magoado Mas Eu Tento Dar Vida A Minha Vida Que Entreguei Em Suas Mãos Nossos Momentos As Nossas Brigas Nosso Louco Juramento E Este Medo De Perder Você Que Amo Me Faz Tão Fria Indiferente As Situações Vou Confessar Renunciei Você De Tanto Louco Amor Mesmo Morrendo Sufoquei A Minha Dor Num Quarto Escuro Do Meu Ego Sem Resposta Não Acredito Que Conheci Que Conheci Você A Casa Do Destino Foi Deus Quem Trouxe E Te Pôs No Meu Caminho Pra Me Mostrar Que Não Sou Nada Sem Você São Tantas Coisas Temos Até Plateia Contra E A Favor Apostadores Da Nossa Grande Dor Metade Amigo Que Aplaude Que Nos Devora Só Mesmo Amor De Corpo E Alma Pra Vencer Esta Batalha Seguir-nos Juntos Pra Quebrar Esta Muralha E Receber Das Mãos Divinas O Troféu do Amor Vou Confessar Vou Confessar Renunciei Você De Tanto Louco Amor Mesmo Morrendo Sufoguei A Minha Dor Num Quarto Escuro Do Meu Ego Sem Respostas Não Acredito Que Conheci Você A Casa Do Destino Foi Deus Quem Trouxe E Te Pôs No Meu Caminho Pra Me Mostrar Que Não Sou Nada Sem Você Hoje Eu Queria Simplesmente Não Acreditar Em Tantas Loucuras Que Eu Fim Ao Te Amar Foram Tantas Noites Mal Dormidas Tudo Em Vão Sabe Eu Me Debrucei Sobre O Meu Leito Pra Chorar Me Pergunto O Que Foi Feito De Tanto Amor Me Deu Um Motivo Pois Preciso Entender Hoje Não Sou Mais A Mesma Infelizmente Endureci Só Lendei Porradas Foi Então Que Aprendi Ser Indiferente E Agir Com A Razão Hoje Eu Me Defrontei Com O Rosto Novo Que Eu Criei E Fechei As Portas Do Meu Eu Pra Não Sofrer E Pintei O Quadro Com O Pincel Da Ilusão Tatuei Você Pra Sempre Dentro Do Meu Coração Hoje Não Sou Mais A Mesma Infelizmente Endureci Só Lendei Porradas Foi Então Que Aprendi Ser Indiferente E Agir Com A Razão Hoje Eu Me Defrontei Com O Rosto Novo Que Eu Criei E Fechei As Portas Do Meu Eu Pra Não Sofrer E Pintei O Quadro Com O Pincel Da Ilusão Tatuei Você Pra Sempre Dentro Do Meu Coração Por Que Tantas Mágoas No Peito No Peito Que Um Dia O Amor Guardou Se Tudo Que Eu Quero É A Metade De Nós Que Hoje Não Sou Deus Porque É O Mistério Se Você Me Deu Liberdade De Escolher Se O Amor Que Eu Quero Pra Me Não Voltar Me Leve Com Você Senhor Preciso De Você Ali Comigo Senhor De Todos Nós Meu Grande Amigo Sem Este Bem Querer Não Posso Caminhar Sei Que Tenho Defeitos Contas A Servar Desconte De Outro Jeito Mas Não Me Tire O Direito De Amar Sei Que Tenho Defeitos Contas A Acertar Desconte De Outro Jeito Mas Não Me Tire O Direito De Amar Senhor Preciso De Você Ame Comigo Ame Comigo Senhor Senhor De Todos Nós Meu Grande Amigo Sem Este Bem Querer Não Posso Caminhar Não Posso Caminhar Sei Que Tenho Defeitos Sei Que Tenho Defeitos Contas A Acertar Desconte De Outro Jeito Mas Não Me Tire O Direito De Amar Sei Que Tenho Defeitos Contas A Acertar Desconte De Outro Jeito Mas Não Me Tire O Direito De Amar A Soledão Maltrata Ela Marca Ela Marca E Mata E Mata Os Poucos Sem Perceber Não Acordo Que Dejeito Tá Doendo O Peito Por Que Esconder Vem A Noite E Os Seus Mistérios Que Tédio Danado Que Eu Sinto Por Não Me Conver Sei Que Estou No Labirinto A Procura De Alguém Pra Me Socorrer Pra Me Socorrer Dessas Paixões Que Acontecem De Repente O Coração Não Obedece A Mente E O Mundo Gira Só Em Torno Desse Ser Pra Me Socorrer Das Fantasias Do Meu Sonho Ao Projetar No Horizonte O Teu Rosto Desenhar Penso Ser Deus De Tanto Amar Isto É Loucura De Tanto Amar Por Um Segundo Que É O Seu Poder Pra Arrancar Esta Paixão De Mim Que Me Maltrata E Que Faz Doer Venha-me Socorrer Dessas Paixões Que Acontecem De Repente O Coração O Coração Não Obedece A Mente E O Mundo Gira Só Em Torno Desse Ser Deus Por Um Segundo Quero Seu Poder Pra Arrancar Esta Paixão De Mim Que Me Maltrata Em Mim Feliz Maré ou doia É nago, é xango, é justiça Navegou, me marcou Com a espada de luz fez a minha cabeça justiça Quem quiser duvidar não se assuste Quando o xango rasgar o céu de anil Quando a espada de luta pousar Na consciência tudo ou nada queira gritar Por nós Se uniu com as forças ocultas que o mundo quis ver E ninguém viu que torrega se fez espetáculo a honrar Me assumiu, me deu forças, rasgou minha estrada de luz E partiu O doia É nago É xango Maré ou doia É nago, é xango, é justiça Navegou, me marcou Com a espada de luz fez a minha cabeça justiça Quem quiser duvidar não se assuste Quando o xango rasgar o céu de anil Quando a espada de luta pousar A consciência tudo ou nada queira gritar Por nós Se uniu com as forças ocultas que o mundo quis ver E ninguém viu que torrega se fez espetáculo a honrar Me assumiu, me deu forças, rasgou minha estrada de luz E partiu Quem quiser duvidar não se assuste Quando o xango rasgar o céu de anil Quando a espada de luta pousar Na consciência tudo ou nada queira gritar Por nós Se uniu com as forças ocultas que o mundo quis ver E ninguém viu que torrega se fez espetáculo a honrar Me assumiu, me deu forças, rasgou minha estrada de luz E partiu Quem quiser duvidar não se assuste Quando o xango rasgar o céu de anil Quando a espada de luta pousar Na consciência tudo ou nada queira gritar Por nós Se uniu com as forças, rasgou minha estrada de luz Se uniu com as forças, rasgou minha estrada de luz E partiu Se uniu com as forças, rasgou minha estrada de luz Com as forças, rasgou minha estrada de luz Se uniu com as forças, rasgou minha estrada de luz E não foi por acaso Mágoa Quem roubou o meu brinquedo também se esqueceu Já estava traçado este amor que era meu Pois no curso do rio ninguém vai mudar Amor, criança Sei o quanto foi rude Ai, tiraram das mãos meu brinquedo Sufocaram meus sonhos Hoje Hoje Pra ser feliz E não foi por acaso Que o destino estava Caminhando pra nós E vermos lado a lado Há momentos na vida Que é melhor sorrir Pois na dor Essa urnaça Ninguém vai sentir Não vou admitir No meu peito Mágoa Quem roubou o meu brinquedo também se esqueceu Já estava traçado este amor que era meu Pois no curso do rio ninguém vai mudar Há momentos na vida Que é melhor sorrir Pois na dor Essa urnaça Ninguém vai sentir Não vou admitir No meu peito Uma água Está magoado, mas eu tento Dar vida à minha vida que entreguei em suas mãos Nossos momentos, as nossas brigas Nosso louco juramento E este medo de perder você que amo Me faz tão fria e indiferente às situações Vou confessar, renunciei você de tanto louco amor Mesmo morrendo, sufoquei a minha dor Num quarto escuro do meu ego sem resposta Não acredito que conheci você a casa do destino Foi Deus quem trouxe e te pôs no meu caminho Pra me mostrar que não sou nada sem você São tantas coisas Temos até a plateia contra e a favor Apostadores da nossa grande dor Metade amigo que aplaude e nos devora Só mesmo o amor de corpo e alma Pra vencer esta batalha Seguirmos juntos pra quebrar esta muralha E receber das mãos divinas o troféu do amor Vou confessar, renunciei você de tanto louco amor Mesmo morrendo, sufoquei a minha dor Num quarto escuro do meu ego sem resposta Não acredito que conheci você Não acredito que conheci você a casa do destino Foi Deus quem trouxe e te pôs no meu caminho Pra me mostrar que não sou nada sem você Não acredito que conheci você a casa do destino Não acredito que conheci você a casa do destino Não acredito que conheci você a casa do destino Não acredito que conheci você a casa do destino Não acredito que conheci você a casa do destino Não acredito que conheci você a casa do destino Você não tem direito de não dar razão Quando o amor abrir as portas Quem sabe a metade que eu tanto busco está em você Então por que se esconder de mim Me dê ao menos uma dica Para me encontrar Para mim não tem distância, não tem hora Quando o amor se faz chegar Para que se esconder Se o amor é livre Pode vir Fique à vontade Eu estou aqui Para que se esconder Se o amor é livre Pode vir Fique à vontade Eu estou aqui Quem é que te garante que não sou como você No momento mais bonito Quem é que te garante que não sou tão frágil E vivo cheia de conflitos Quem sabe a metade que eu tanto busco está em você Então por que se esconder de mim Me dê ao menos uma dica Me dê ao menos uma dica Para me encontrar Para mim não tem distância, não tem hora Quando o amor se faz chegar Para que se esconder Para que se esconder Se o amor é livre Pode vir Pode vir Fique à vontade Eu estou aqui Para que se esconder Para que se esconder Se o amor é livre Pode vir Fique à vontade Tô querendo muito mais saber de mim Desprezar todo este orgulho que é só meu Debruçar na solidão do coração Olhar nos olhos teus Me amar imaginando tua boca E tocar os céus com suas mãos Acariciar e assumir de vez A minha solidão Tô querendo muito mais saber de mim E quem sabe descobrir que eu sou você Na madrugada fria Onde o medo, o receio se desfaz Ao saber te amo, pois somos iguais E o que é que eu vou fazer? Eu não tenho culpa dos meus sentimentos Tudo em você, minha cara Sabe Eu não posso sufocar meus sentimentos Mas Sei que posso esquecer nossos momentos Vou Me ferir pra não te magoar E fazer de conta que vou te deixar Pois Pois quem ama este amor quer muito mais Tô querendo muito mais saber de mim E quem sabe descobrir que eu sou você Na madrugada fria Onde o medo, o receio se desfaz Ao saber te amo, pois somos iguais E o que é que eu vou fazer? Eu não tenho culpa dos meus sentimentos Tudo em você, minha cara Tudo em você, minha cara Sabe Sabe Eu não posso sufocar meus sentimentos Mas Sei que posso esquecer nossos momentos Vou Vou Me ferir pra não te magoar E fazer de conta que vou te deixar Pois Quem ama este amor quer muito mais Eu parei pra pensar Olhar dentro de mim Fui buscar o meu eu Mas Parece que estou Dividida no amor Num caminho sem volta Pra saber quem eu sou Me agarrei nas lembranças De tudo que já fomos Quando a alma gritou Percebi Percebi que o amor Machucava meu ego Meu amor Quando esta dor passar Quem sabe serei livre Livre pra te amar Com o coração aberto Sem coisas pra vingar Fluir a ilusão Dos sábios tão poetas Que tanto já sofreram Quem me feriu me espera Eu fingo que não vejo Quero cicatrizar Dentro de mim em você Que tanto já sofreram Deixo tudo em um fim Deixo tudo em um fim Tomar conta de mim Do nosso sentimento Não posso pertencer a você Meu amor Ai Eu pertenço ao vento Vou te dar Vou te dar o meu corpo Pois ele Precisa de carinho Mas não quero te dar Minha alma pra amar Pois ela tem espinhos Meu amor Quando esta dor passar Quem sabe serei livre Livre pra te amar Com o coração aberto Sem coisas pra vingar Fluir a ilusão Ilusão Dos sábios tão poetas Que tanto já sofreram Quem me feriu me espera Eu finjo que não vejo Quero cicatrizar Dentro de mim em você Quando sinto gosto Teu beijo Que me vira do aberto Sinto que vou desmaiar Quando estou contigo Estou sorrindo Estou lembrando Estou feliz Sinto o mundo delirar Quando estou contigo Sei que enlouqueço Com teu cheiro Seu jeito Com o parceiro Que me faz arrepiar Quando eu percebo Que invado Sinto gosto A saudade E a saudade Que me dá A saudade vem Machucando assim É feliz quem tem Saudade Se alguém Este amor que só Juteou de mim Enlouqueço sim Ai tem dó de mim Este amor que só Juteou de mim Enlouqueço sim Ai tem dó de mim Quando sinto gosto Teu beijo Que me vira do aberto Sinto que vou desmaiar Quando estou contigo Estou sorrindo Estou feliz Estou feliz Do mundo delirar Sei que enlouqueço Com teu cheiro Seu jeito Com o parceiro Que me faz arrepiar Quando eu percebo Que invado Sinto gosto A saudade E a saudade Que me dá A saudade vem Machucando assim É feliz quem tem Saudade de alguém Este amor que só Juteou de mim Enlouqueço sim Ai tem dó de mim Este amor que só Juteou de mim Enlouqueço sim Ai tem dó de mim Tem dóDe Enlouqueço Jaizou de mio Se fez manhã, nasceu dos olhos teus a poesia Se fez manhã, e através dos olhos meus o sol nascia Te quero com a furia de céus, rebentando as correntes Te quero um deus, me possuí eternamente Te projetei, uma gaivota linda, solitária Te fiz tão meu, guerreiro mais carente dos meus braços O tenho com a furia de céus, rebentando as correntes Te quero um deus, me possuí eternamente Assim o fiz, meu dono possuído dos desejos Quantos troféus, processos das batalhas já vencidas O tenho com a furia de céus, rebentando as correntes Te quero um deus, me possuí eternamente Te quero um deus, me possuí eternamente Te quero um deus, me possuí eternamente Hoje estou mal, estou ferida Não vou sair, quero ficar sozinha em minha casa Tirar a roupa, andar descalça Falar espelho, até de madrugada Minha liberdade, violentada Por alguém que tem minha vida e hoje não sou nada Como eu queria Melhor calar ou me esquecer Como eu queria Ser feliz apenas por um dia Como eu queria Renascer nas cinzas, minha alegria Ai, como eu queria Como eu queria Ser o Peter Pan Das suas fantasias Como eu queria Como eu queria Como eu queria Ser feliz apenas por um dia Como eu queria Renascer nas cinzas, minha alegria Ai, como eu queria Como eu queria Como eu queria Ai, como eu queria Amantes, amores, amores Amantes, amores, paixões Vidas mal resolvidas Há anos, me olho no espelho Me pergunto Me pergunto em segredo Será que a estrada Será que a estrada tem fim Será que ele gostou de mim Será que a vida ensinou A só representar Será que a vida ensinou Seus olhos não olham nos meus Seus olhos não olham nos meus Saberiam Amantes, amores, 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 amores Paixões, amores, 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 amores Será que a estrada Será que a estrada tem fim Amantes, amores, amores, amores? Paixões, lição de vida Música Tudo acabado entre nós, já não há mais nada Tudo acabado entre nós, hoje de madrugada Você chorou e eu chorei, você partiu e eu fiquei Se você volta outra vez, eu não sei Nosso apartamento agora, vive a meia luz Nosso apartamento agora, já não me seduz Todo egoísmo, veio de nós dois Destruímos hoje, o que podia ser depois Nosso apartamento agora, vive a meia luz Nosso apartamento agora, já não me seduz Todo egoísmo, veio de nós dois Destruímos hoje, o que podia ser depois 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 E hoje eu sei, são estradas que eu andei Por esse chão São porteiras que eu abri E os atalhos que segui Pelo sertão O meu canto O meu canto eu fui buscar E esperando em algum lugar O meu país Onde o vento faz canção Canta doce o coração E faz feliz Quando escudo alguém cantar Quando escudo alguém cantar E a viola pontear A beleza das canções Sinto que realizei Tantos sonhos eu plantei Nos corações É preciso acreditar É preciso acreditar Que tem mais pra se plantar Tantos frutos pra colher Minha vida é isso aí Quem deseja conseguir Tem que aprender Tudo isso que hoje sou São centelhas desse amor Que me acendeu Espalhando a minha voz E hoje somos todos nós Graças a Deus Quando escudo alguém cantar E a viola pontear A beleza das canções Sinto que realizei Tantos sonhos eu plantei Nos corações É preciso acreditar Que tem mais pra se plantar Tantos frutos pra colher Minha vida é isso aí Quem deseja conseguir Tem que aprender Tudo isso que hoje sou São centelhas desse amor Que me acendeu Espalhando a minha voz E hoje somos todos nós Graças a Deus Quando escudo alguém cantar E a viola pontear A beleza das canções Tentos sonhos Sinto que realizei Tantos sonhos eu plantei Tantos sonhos eu plantei Nos corações É preciso acreditar Que tem mais pra se plantar Tantos frutos pra colher Minha vida é isso aí Minha vida é isso aí Quem deseja conseguir Tem que aprender 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 Minha saia vai subir Esse povo todo Vai olhar Anda peste Vem pra cá Que eu não chegue Mais pra você Vê cinema Eu sei que é bom Mas ninguém vai ver Mas não roda tanto assim Se não vem mudar Minha saia vai subir Esse povo todo Vai olhar Anda peste Vem pra cá Que eu não chegue Mais pra você Vê cinema Eu sei que é bom Mas ninguém vai ver Mas não roda tanto assim Se não vem mudar Minha saia vai subir Esse povo todo Vai olhar Anda peste Vem pra cá Que eu não chegue Mais pra você Vê cinema Eu sei que é bom Mas ninguém vai ver Mas não roda tanto assim Se não vem mudar Minha saia vai subir Esse povo todo Vai olhar Anda peste Vem pra cá Que eu não chegue Mais pra você Vê cinema Eu sei que é bom Mas ninguém vai ver Eu fiquei sabendo Eu fiquei sabendo Eu fiquei sabendo Que você me expulsou Que você me expulsou Da sua vida Também dos seus sonhos E não quis me escutar Mas que brincadeira Tão fora de hora Quantas eras eu passei Quantas vidas já vivi Quanto pranto derramei Pra te encontrar aqui Quantas eras eu passei Quantas vidas já vivi Tanto pranto derramei Tanto pranto derramei Pra te encontrar aqui Apesar de platônico Esse amor tá no sangue Tá na alma gritando Ou só os ventos chorando Se não acreditar Ele vai te mostrar Que te amo tanto Entre o céu e a terra Entre o céu e a terra Mistérios do ar Quantas vidas vivi Para te encontrar Quantas vidas vivi Para te encontrar Tá em algum lugar Tá em algum lugar Tá em algum lugar Dorme em meu olhar Sinto que está perto Já ouvi sua voz E nem sei seu nome Ele sabe quem eu sou Ele sabe quem eu sou Também sei que desconhece Toda força desse amor Que arranha a pele Apesar de platônico Apesar de platônico Esse amor tá no sangue Tá na alma gritando Ou só os ventos chorando Não acreditar Não acreditar Ele vai te mostrar Ele vai te mostrar Que te amo tanto Entre o céu e a terra Mistérios do ar Quantas vidas vivi Para te encontrar E você sem ao menos me ouvir Sufocou os meus sonhos Medinais Contra o tempo Estou ㅋㅋㅋㅋ Contra o tempo Que vai te mostrar Porque eu não me diz Cuidado Pra ter Foi igual a chuva molhando a poeira que está no chão Você foi chegando e se abossando do meu coração Entrou pelas meias e chargou meu corpo de tantas maneiras Que eu fiquei lhada e molhada de amor pela noite inteira Feito a enxurrada, levando a folhagem que cai pela rua Você foi chegando até ter certeza que eu era sua Quando amanheceu você era saudade, não continuou naquela tempestade Eu que fui a vítima do temporal, chorei no lençol Você foi amor, vendaval e paixão Que me fez lembrar chuva de verão Que cai de repente, molha e vai embora Depois vem o sol Feito a enxurrada, levando a folhagem que cai pela rua Você foi chegando até ter certeza que eu era sua Quando amanheceu você era saudade, não continuou naquela tempestade Eu que fui a vítima do temporal, chorei no lençol Você foi amor, vendaval e paixão Que me fez lembrar chuva de verão Que cai de repente, molha e vai embora Depois vem o sol Depois vem o sol Por entre as rochas frias do concreto Eu procuro como louca o teu rosto Procuro controlar os meus anseios De te encontrar e me desespero Amor, se eu te dei algum motivo e te perdi Dou a face pra bater, pago o que fiz Mas não abro mão do que pertence a mim Por quê? Este amor que permanece não traz você Pro meu colo, pro meu corpo e te faz ver Que estou seguindo pra lugar nenhum Por entre as rochas frias do concreto Eu procuro como louca o teu rosto Procuro controlar os meus anseios De te encontrar e me desespero Amor, se eu te dei algum motivo e te perdi Dou a face pra bater, pago o que fiz Mas não abro mão do que pertence a mim Porque este amor que permanece não traz você Pro meu colo, pro meu corpo e te faz ver Que estou seguindo pra lugar nenhum Um, um, um Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti